Olá atiradores bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão e hoje eu vou falar para vocês também sobre chumbos mas de um tipo específico de chumbo que são os chumbos chamados de chumbos latonados esses chumbos douradinhos aqui que eles têm eles são de liga de chumbo normal mas eles são revestidos por uma casquinha de latão existe uma controvérsia muito grande se esses chumbos e também dúvida principalmente se esses chumbos eles danificam ou não danificam o raiamento dos canos das carabinas de pressão pois bem eles são chamados de chumbos latonados igual falei para vocês porque eles têm o interior de liga de chumbo normal e eles têm um revestimento uma casquinha de latão eles são chamados de jaquetados ele isso eles copiaram uma coisa que é do tiro de pólvora que existem munições jaquetadas que é a mesma coisa e o latão gente é uma liga dos metais cobre e zinco e é um metal bem mais duro do que a liga de chumbo do dos chumbinhos tradicionais então fica essa dúvida será que por ele ser mais duro vai danificar o raiamento do cano não vai compro devo usar não devo usar pois bem eu parto do princípio de que eles vão sim se vai danificar se você usar demais vai acabar dando ficando o raiamento do cano porque primeiro o aço utilizado na fabricação dos canos de carabinas de pressão gente é um tipo de aço que tem uma dureza muito menor do que o aço utilizado em armas de pólvora até porque as pressões a que estão são submetidos esses canos o atrito é da munição que gira ali no raiamento tudo isso é muito menor no tiro de pressão que no tiro de pólvora então os fabricantes utilizam um tipo de aço com uma dureza muito menor porque eles não precisam ter usar um aço que é mais caro é mais difícil de trabalhar para submeter ele a pressões muito muito menores que do tiro do tiro de pólvora então a gente já pega o que é isso e tem também a questão do raiamento que o raiamento de armas de pressão é um raiamento muito mais sutil é um raiamento muito mais delicado do que um raiamento de arma de pólvora que arma de pólvora vai disparar um projeto em velocidade de duas três vezes a velocidade de som pesadões aqueles projetos pensa bem um projeto ponto 40 um projeto nove milímetros e aquilo ali tem que ser um raiamento muito muito mais parrudo na arma de pressão como você vai disparar chumbos de uma liga de metal bem macia em velocidades bem mais baixas esse raiamento pode ser mais delicado ele pode ser é um raiamento mais sutil e como você tem delicadeza e sutilidade você perde um pouco a resistência então juntando esses dois fatores o aço do cano que é mais menos duro ele tem uma dureza menor e o raiamento que é mais delicado porque eles vão são projetados para tirar chumbos de liga de chumbo que não é chumbo por ele tem outros metais na composição mas é uma liga um metal muito macio tanto que o chumbo amassa muito fácil se você usa esses chumbos jaquetados latonados tem uma dureza muito maior vai dar problema para mim eu acredito que dá problema eu sou parte da área que vai dar problema tanto que você pode fazer um teste você mesmo pega um chumbo comum de liga de chumbo e um chumbo latonado pega um alicate de ferramenta e tenta amassar os dois e você vai ver que para amassar o chumbo você precisa fazer uma força muito menor do que você precisa fazer com um chumbo latonado para poder amassar ele então essa diferença de dureza vai afetar o cano e principalmente o raiamento então o que acontece é se você faz um uso esporádico eventual de vez em quando para testar ou a meu acabou todos meus chumbo só tem essa latinha de chumbo latonado aqui e eu não quero ir para casa sem disparar umas 20 vezes aqui se você fizer esse uso eventual não vai dar problema na tua carabina lógico depois de 10 anos fazendo uso eventual talvez dê algum desgaste tudo mas é esse uso eventual não daria problema mais ou menos como você toma cerveja se você toma cerveja eventualmente e em quantidades moderadas não vai te dar uma cirrose hepática agora se você usa esse chumbo chumbo de forma intensiva tipo você usa uma lata de chumbo latonado por semana a mesma coisa de você encher a cara todo dia eventualmente você vai ter uma cirrose hepática e no caso do cano da tua arma o raiamento vai ser comprometido ele vai desgastar e a arma vai perder precisão porque o raiamento gente tem uma função muito importante ele faz o chumbo girar e dá o chamado é estabilizar estabilização giroscópica do chumbo então ele gira ele sai girando em alta velocidade para que a trajetória dele sofra menos influência principalmente da da resistência do ar das correntes de ar se você tem um raiamento já tá desgastado esse giro vai ser muito menor ele vai ser meio errático e você vai perder precisão então tem a questão lembra da cervejada se você toma uma cervejada eventual você não vai ter uma cirrose tomou cervejada segunda segunda você vai ter uma cirrose uma hora mesma coisa você usar chumbos latonados usou eventualmente não vai te dar tanto problema mas se você usar intensivamente vai comprometer o cano da tua arma assim lógico se você procurar pesquisar a respeito do assunto você vai encontrar outras pessoas dizendo que não não vai dar problema aí que tá a questão é a dúvida não foi feito eu pesquisei eu nunca encontrei um fabricante nem de carabina nem de chumbo latonado que pegou uma carabina e falou beleza vamos atirar com essa carabina usando chumbos latonados vamos atirar sei lá 10 mil vezes e ver o nível de desgaste do raiamento do cano isso nunca foi feito então ninguém nunca fez um teste definitivo para saber aí tem fabricante que eu já vi em site de fabricante chumbo latonado que ele fala não não vai desgastar o o cano da tua arma eu cheguei a mandar e-mail falar mas beleza você fez algum teste tem um resultado de teste não não a gente não fez teste mas é aí vem aquelas conversas mas não é tão duro assim e abaixa base de axômetro gente então na dúvida evita usar intensivamente esse tipo de chumbo latonado e se você usar intensivamente saiba que muito provavelmente tua arma vai ser comprometida o raiamento dela e ela vai chegar num ponto que vai perder precisão aí você vai precisar trocar o cano ou a arma inteira tá ok então espero que tenha tirado essas dúvidas se você tiver outras dúvidas se eu tiver a opinião a respeito disso deixa aqui nos comentários vai ser muito legal discutir com vocês esse assunto inclusive se alguém souber tiver aí pela internet o resultado de algum teste intensivo de de fabricante de chumbo de carabina usando chumbo latonado mas teste com caráter científico teste controlado para a gente saber se realmente desgasta ou não desgasta o raiamento do cano eu queria muito saber muito mesmo mas enquanto eu não vejo um teste desse um teste que passa confiança feito com critérios e por uma empresa de confiança eu prefiro jogar no seguro e não usar esse tipo de chumbo até porque a gente esse chumbo latonado eles são muito ruins nunca é difícil encontrar uma arma que agrupe bem que tem uma precisão boa com eles tá ok muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo comentários está embaixo assinem o canal e até a próxima um abraço